Há mais ou menos 15 anos eu participei de um curso com o Robert Dutes. É um dos pais da programação neolinguística. Ele é o professor e o mentor do Anthony Robbins, que é bastante famoso. O Dutes, quando veio ao Brasil, compartilhou os três tipos de equipe. Por meio dos comportamentos observáveis, nós conseguimos identificar em que tipo nós estamos e como essas equipes vão performar. Durante todo esse tempo, eu apliquei isso não só como consultor nas empresas que eu atendi, mas também em minhas próprias empresas. Hoje, pela primeira vez, vou compartilhar no conteúdo gratuito aqui no canal. Vem comigo! E quais são então os três tipos de equipe? Bom, o primeiro tipo de equipe é chamado equipe degenerativa. O segundo tipo, equipe básica. E o terceiro tipo, equipes generativas. Como que a gente sabe, Gilberto, quando é uma e outra? Observando os comportamentos. Observando como as pessoas funcionam quando estão trabalhando com esse time. Veja, basicamente, o que faz uma equipe funcionar bem, mal ou mais ou menos, é de acordo com um ambiente psicoemocional. Mais do que as habilidades que cada pessoa tem, obviamente que isso também influencia se dá desgaste ou não. Uma pessoa que não tem uma habilidade técnica pode gerar desgaste dentro de um sistema. Mas mais do que a habilidade, que é uma coisa que pode rapidamente ser aprendida, as questões psicoemocionais têm um efeito tremendo. Então, para o líder, é fundamental saber identificar cada um desses três tipos de equipe e fazer os ajustes necessários para que você tenha uma equipe de alto desempenho, que aqui nós chamaremos de equipes generativas. Vamos começar pela equipe degenerativa. É a equipe que tem um menor nível de desempenho. A equipe degenerativa tem algumas características. Primeiro que as pessoas estão muito mais interessadas nos seus próprios interesses do que com a organização. Ou seja, as partes são mais importantes que o todo. Logo, há um baixo nível de confiança. Porque eu não posso confiar no fulano nem no ciclano. Porque eles só pensam neles. Então eu tenho que pensar em mim. Logo, cria uma cultura, um ambiente de sobrevivência. Onde as pessoas estão cada uma a se destacar mais que as outras e no fundo, no fundo, elas se sentem competindo internamente com todo mundo. É um ambiente que tem baixo nível de confiança e por ter baixo nível de confiança, aumenta demais a burocracia. Porque sempre vai ter que ter alguém que confere, vai ter que ter alguém coordenando o trabalho, vai ter que ter assinatura, mais papéis, mais controles, etc. Uma equipe degenerativa acaba diminuindo a performance porque o sistema, não só psicológico e emocional, mas depois, naturalmente, a parte dos processos também se torna muito mais moroso, muito mais lento. E isso impacta diretamente no resultado. Obviamente, uma equipe assim não tem um propósito comum. Uma equipe assim, as pessoas não sentem alegria em trabalhar juntas. Uma equipe assim tem baixo nível de criatividade. Impera muito mais o medo e o desejo de controlar. Então eu não passo as informações porque se eu mantenho essas informações comigo, eu tenho mais controle sobre as outras pessoas. E aí as coisas para acontecerem tem que ser só a base de autoridade. Quem manda tem que entrar em ação. Tem que falar para compartilhar informação. Tem que, sabe, dar o carteiraço, senão as coisas não acontecem. Então, naturalmente, o que você tem é um ambiente de mais desgaste, menor desempenho e que, naturalmente, se é uma organização, tende a ir no caminho, na direção do caos, se nada for feito. Vamos agora para o segundo tipo de equipe, chamado equipe básica. A equipe básica é quando nós temos um script onde cada pessoa segue aquilo que foi combinado com ela. Sabe aquele negócio? Isso aqui não faz parte da minha descrição de cargo. Ou seja, eu faço aquilo que faz parte do combinado comigo. Uma equipe básica tem uma crença de que o todo é igual à soma das partes. Essa é a mentalidade por trás de tudo. É mais ou menos o seguinte, se você faz a sua parte, se o fulano faz a parte dele, se a cicrana faz a parte dela, e eu faço a minha parte, então a organização tem o que precisa. As pessoas estão preocupadas com o seguinte, existe um número que a organização quer atingir, isso foi dividido em metas para todas as pessoas, e cada um está aqui para fazer a sua parte. E, basicamente, aqui, como a gente tem essa conformidade, essa busca por seguir o script, o que nós temos? Mais o mesmo. É, geralmente, um tipo de equipe onde você tem pouca inovação, ou quase nenhuma inovação. Porque as pessoas têm uma certa dificuldade de lidarem com a incerteza. Elas querem aqui previsibilidade. É aquele tipo de equipe meio engessadinha. Fazer mais do mesmo por muito tempo. Mesmo que você tenha as metas mais ousadas de vez em quando, está muito claro o que cada um tem que fazer para atingir aquela meta. Então você não tem aquele ímpeto, falta aqui aquela paixão, aquele entusiasmo, aqueles olhos brilhando. Não, as pessoas estão ali para cumprir o combinado. Fazer o que foi dito para elas fazerem. E elas receberem, no final, aquilo que foi combinado com elas. Você já deve estar até imaginando algumas organizações que você já deve ter contato que as coisas funcionam assim. Ou seja, se seis horas da tarde, o horário das pessoas irem embora, quando faltam cinco minutos para seis, as pessoas ficam olhando no relógio com uma frequência muito maior porque está dando o tempo delas embora. Não importa o que elas estejam fazendo, a importância da tarefa que elas estejam realizando, está dando o meu horário. Então, na equipe básica, a confiança está no processo, nas atividades, não nas relações entre as pessoas. Existe um compromisso, um propósito com as tarefas, com aquelas responsabilidades que estão ali, mas não necessariamente com um propósito maior, com a satisfação e encantamento dos clientes, com o processo contínuo de inovação e melhoria. Então, funciona, Gilberto? Funciona. Entrega o resultado da companhia? Por vezes entrega. Mas a pergunta é, será que num mercado cada vez mais competitivo, incerto e que requer cada vez mais qualidade dos colaboradores a respeito da flexibilidade, de aprender, se desenvolver e dar uma resposta ainda melhor, seria a equipe básica a equipe ideal para se ter uma organização? Vamos conhecer agora o terceiro tipo de equipe, a equipe generativa. As equipes generativas têm um padrão, uma mentalidade por trás diferente, porque elas têm um propósito comum, um propósito que as conecta. E mais importante, elas gostam de trabalhar. As pessoas que estão nessa equipe gostam de trabalhar juntas, gostam de trabalhar com essas pessoas que fazem parte dela. As pessoas têm uma incrível facilidade para aceitar as diferenças. Tem um ambiente de criatividade incrível, é muita alegria, muito entusiasmo e amor no que se faz. As equipes generativas têm um ambiente de confiança muito forte. Isso significa que eu confio no meu colega, o meu colega confia em mim. E essa rede de confiança acaba fazendo com que as coisas aconteçam mais rápido, de uma forma muito mais simples, com menos burocracia e com um custo menor. Naturalmente, é um ambiente natural que surge muitas inovações, melhorias contínuas, porque a fluidez, a aprendizagem fazem parte do processo. As pessoas acolhem as diferenças, ou seja, as pessoas diferentes são muito bem-vindas. E, inclusive, aqueles colegas que pensam de uma forma muito diferente de mim, me complementam. Por isso, tem um respeito muito grande de acolher os vários perfis diferentes, pessoas com gostos diferentes, de forma que o todo aqui é maior que a soma das partes. Esse é um conceito muito importante das equipes generativas. Todas as pessoas sabem que, para o sistema estar bem, todas as partes precisam colaborar. É fruto dessa colaboração em rede, entre todos que pertencem a esse sistema, que torna o sistema muito mais potente. E tornar o sistema mais potente passa a ser a meta principal de todos os integrantes desse sistema, por meio dessa rede de colaboração, de co-criação, de co-participação em tudo que se faz. Logo, é um ambiente muito gostoso de estar e, não à toa, performa muito acima da média. Todas as vezes que você vê uma equipe generativa, você vê olhos brilhando, você vê companheirismo, você vê ali um ambiente em que as pessoas querem fazer o seu melhor, melhor, porque sabe que todos os demais também estão fazendo a mesma coisa. Já a alegria de fazer o seu máximo para encaixar a sua peça perfeita, porque o outro colega fez também a sua parte do melhor que podia e sabe que o outro ali na frente vai fazer o seu melhor também. E esse senso, essa alegria, essa vontade de a gente fazer a melhor entrega, de construir valor, de agregar valor na sociedade, faz uma tremenda diferença. Eu não preciso nem dizer para você qual das três equipes tem o maior desempenho, qual delas sabe lidar melhor com a incerteza. Enquanto na equipe degenerativa as emoções predominantes, a emoção de medo e o desejo de poder, na equipe básica nós temos a ansiedade e a frustração como as emoções mais comuns. Já na equipe generativa, a emoção de curiosidade e a emoção de alegria são as mais predominantes. Eu não preciso nem dizer no contexto contemporâneo qual desses três tipos de equipe naturalmente se sairia melhor. Gilberto, mas me parece um pouco desafiador. Como é que a gente faz para construir um ambiente assim? Bom, esse é um tema muito interessante e se vocês quiserem mais informações sobre isso, comenta aqui abaixo quais são as suas dúvidas, curiosidades a respeito do tema e nós podemos gravar novos vídeos que vão em direção daquilo que vocês querem saber, aprender ou refletir aqui no canal. e eu queria te fazer um pedido se você puder investir um pouquinho de tempo fazermos uma pesquisa com base nas conversas que você tem com seus colegas que atuam em outras empresas não necessariamente na sua na sua avaliação qual é o tipo de equipe mais comum nos dias de hoje. Deixe aqui nos comentários para que a gente possa fazer uma pesquisa aqui de uma forma informal e depois temos uma ideia de como anda na percepção de todos que seguem o canal as equipes no mundo organizacional aí fora. Um grande abraço e até quarta que vem. tchau, tchau.